Vivo às 15 horas e mais 55 minutos, onde está o repórter Luciano Júnior. É você, Luciano. Voltamos a falar então aqui em frente ao prédio da Casa Sena, da Casa da Família Sena, no prédio do Pacaembu, e o Charles Mazzanato, que conseguiu conversar com o Fábio Machado, primo de Ayrton Senna, está dando uma entrevista coletiva, vamos ouvir o que ele está falando aqui. Bastante honesto, bastante boa. Você teve contato com a família, como é que eles estão de saúde? Olha, eu falei com o Lali, que é o cunhado do Ayrton, marido da irmã dele, da Viviane, ele diz que está todo mundo realmente assim, passando, não digo mal, mas está todo mundo muito triste, um momento difícil, e que eles não têm realmente condição de conversar com o jornalista. Você imagine, por exemplo, nós que trabalhamos com a Ayrton, a gente está super, super chocado, super, super triste, imagine a condição do pai dele e da mãe dele nessa hora, é uma coisa assim, do primo, do irmão. Então, é um momento, não temos, não dá nem palavra, né? Então, para eles conversarem com vocês, realmente seria muito difícil. O governo colocou a dificuldade aqui de conversar com vocês para falar isso, imagine eles. O governo colocou à disposição um avião, pelo menos é essa a notícia que nos chega aqui. O que a família fará? Irá para a Bolonha ou esperará o corpo vir? Bom, o Leonardo, o irmão do Ayrton, está lá e provavelmente ele vai fazer alguma coisa lá a respeito de trazer o corpo para cá. Mas, ele já está sabendo também desse esquema do governo e do presidente, e a gente está aí na expectativa, vamos ver que horas vai, provavelmente, o avião seguir para lá, para buscar o corpo, essas coisas, a gente não sabe ainda porque não está em nada definido, só fiquei sabendo através da imprensa. Mas, se por acaso não for o avião do presidente, o avião do próprio Ayrton pode trazer ele para cá. A mãe se encontra junto com a filha, Viviane, aqui no prédio. O pai continua na cidade de Tatuí e virá? Eu não sei te dizer isso, porque eu falei com o Fábio, mas ele não sabia dizer se o Milton viria ou não, também não sei do esquema. E a família dará alguma declaração oficial hoje? Não, a família não vai falar mais nada, a não ser aquilo que eu já transmiti sobre o que eles pediram para mim falar. Tá aí, então, palavras do Charles Mazzanato, que é assessor de imprensa do Ayrton Senna aqui no Brasil, que falou para o show do esporte. Ele ajuda. Tá aí, então, o Charles Mazzanato, que é ao lado de Betis e Assunção, fazem parte da assessoria de imprensa do piloto Ayrton Senna. Portanto, mais uma vez, informações ao vivo para você no que diz respeito ao lado familiar do Ayrton Senna e também no que diz respeito à situação de como está em tramitação a condução do Ayrton Senna para o Brasil, a remoção do seu corpo para o Brasil e agora a colocação do governo brasileiro de tentar auxiliar ao máximo nesse translado para o Brasil para que o corpo de Ayrton Senna possa chegar o mais rapidamente possível e com o menor trabalho possível para aqueles da sua família que estão lá, no caso específico, o Leonardo Senna e o Birajara Guimarães. Obrigado. Obrigado. Obrigado.